Após um dia de intenso trabalho com a emissão de documentos, plantão jurídico, curso de qualificação, espaço beleza, realização de exames, atendimento ginecológico, oftalmológico, clínico geral e cardiologista, o mutirão da cidadania de Assembleia Itinerante em Ação encerrou suas atividades no município de Rosário Oeste com a certeza de dever cumprido. Antes a gente vem ver as demandas do município, a gente sabe a deficiência, a falta de atendimento especialista da saúde e nós trouxemos aí alguns especialistas como ginecologista, cardiologista, ortopedista, para estar atendendo a população. A gente via que tinha pessoa dois anos na fila para fazer exame, trouxemos serviço laboratorial, inclusive com exame de DNA. Marcada pelo reconhecimento e a emoção, uma sessão solene realizada no período da noite homenageou dezenas de pessoas que contribuíram ou ainda ajudam os municípios da região, sejam com projetos sociais ou na área de investimento. Fernando Batista Pérez, por exemplo, foi ex-vereador e ocupou diversos cargos na administração do município. Nascido em Portugal, o ex-vereador não se arrepende de ter trocado as terras lusitanas por Mato Grosso. Tem um poema que a gente aprende na escola, já gostava do Brasil, e aprendi com oito anos, sabe? Já gostava do Brasil, quer dizer, então o português se sente realizado, é quando ele, pelo menos aqui, volta. Eu já sou brasileiro desde 1964 para cá, em naturalismo brasileiro, para poder ser vereador e outras coisas mais. Hoje já estou com 82 anos, já estou mais para lá do que para cá, mas ainda estou aí, né? Há quase 20 anos se dedicando à educação, a vice-prefeita de Rosário Oeste, Tânia Conrado, também foi homenageada. A pedagoga que se dedica a projetos de alfabetização não esconde alegria com reconhecimento. Já tem uma escola filantrópica no município, já tem 18 anos que a escola funciona, mas é uma instituição que faz um trabalho social, já tem mais de 20 anos. E também eu fiquei como secretária de assistência social no município durante oito anos, que a gente pôde trabalhar, diversificar toda a ação, levando para toda a população de Rosário, tanto no município, aqui na sede, quanto na zona rural. Mas foi durante o discurso de encerramento da Assembleia Itinerante que o presidente do Legislativo, deputado Eduardo Botelho, falou sobre a importância da região, ao lembrar que Mato Grosso surgiu a partir dos municípios que hoje apresentam o menor índice de desenvolvimento humano, devido ao esquecimento pelo poder público e a falta de programas de desenvolvimento econômico e social. Esse estado surgiu daqui, desses municípios, de Rosário Oeste, de Jangada, de Acorizal, Livramento, Santo Antônio do Devergé, esses são os municípios que formaram o estado de Mato Grosso. E hoje eles estão ficando um pouco abaixo do desenvolvimento do estado. Nós estamos com o IDH abaixo aqui, por isso que eu falo, o estado tem que ser único, nós não podemos ter grandes divisões entre o estado, tem um município muito pobre, um município muito rico, tem um município que dá escola de primeiro mundo e tem um município que não fornece nem escola de terceiro mundo para a população. Então é isso que nós estamos lutando, pela igualdade dentro desse estado rico, que se chama Mato Grosso. Participaram da solenidade prefeitos da região, vereadores, empresários e o deputado estadual Ondanir Bortolini, o nininho.